Se tem uma coisa que eu não faço é deixar vocês na mão, então hoje vou facilitar o seu início no Arena Breakout Infinity. Fala aí meus queridos, eu sou o Patif, joguei anos de Tarkov, desde antes do jogo lançar, desde antes das pessoas saberem que o jogo um dia ia lançar o jogo Tarkov. E aí entrar aqui no Arena Breakout Infinity foi um pouquinho chocante pra mim, algumas mecânicas são facilitadas, mas outras não são do jeito que são no Tarkov. Então é importante que você saiba como fazer pra jogar o jogo, umas dicas básicas, é a minha estratégia, é uma estratégia que funciona do início ao fim do jogo, mas não é a estratégia definitiva. Talvez você tenha uma melhor, talvez você conheça amigos que tenham uma melhor, mas isso aqui é o jeito de você, que você não tem conhecimento, você vai pegar o jogo, você vai montar isso na sua cabeça e a gente vai mecanizar algumas coisas e tudo vai fazer mais sentido e conforme você for avançando você vai desenhando estratégias e deixando da sua personalidade. Afinal de contas é um jogo que tem PVP, você vai jogar contra outros jogadores, então a sua ideia é usar a minha base e melhorar ela pra encontrar o seu jeito de jogar, tá bom? Começar pelo começo, se você quer baixar o jogo, ele em breve estará na Steam, tá? Mas ele ainda não tá, então você tem que baixar ele direto pelo site da empresa, tá bom? ArenaBreakoutInfinity.com.pt-br, só você google o que você acha, clicar em download aqui e um abraço, segue o baile, tá bom? Não joguei a versão de mobile, não sei o que que muda, se é igual, se isso aqui que eu vou falar funciona ou não funciona, não sei, tá? Mas eu vou focar aqui na versão Infinity, que é a versão de PC e só um reminder, esse jogo vídeo aqui não é patrocinado, tá? Eu fiz ação pra eles lá antes de lançar, mas agora eu tô só jogando porque eu realmente gostei, tô me divertindo, ele é legal e a simplicidade dele é um negócio bem gostosinho de fazer, certo? Bom, primeira mentalidade que você tem que ter nesse jogo, que é diferente, muito diferente do Tarkov, existe um grande recurso nesse jogo que é o dinheiro, ponto final. Você tem o coin, que é a moeda do jogo, o seu objetivo é converter coin, primeiro passo, né? Você vai dividir sua estratégia em duas sessões, uma das estratégias é ganhar coin, ganhar dinheiro, você precisa faturar, você precisa fazer runs lucrativas no jogo. E aí o passo dois é montar loadouts bons pra entrar no combate, tá bom? Então a gente vai ter essas duas bases da nossa estratégia, tá? Por que isso? Porque, mano, honestamente, ó, eu vou aqui na parte da lojinha, vamos na lojinha, você comprar um colete balístico de nível 2 de perfuração, tá ligado? Então vamos lá, ó, eu vou comprar esse aqui, ó, custa... esse aqui, ó, custa 7 mil, tá? Esse coletinho balístico aqui, ó, e ele tem classe de blindagem 2, tá? Então você comprar ele por 7 mil, um cara com a munição, aí vamos lá agora atrás de munição, pesquisa vinculada... Cara, um cara com uma munição meia bunda, uma munição barata, já vai te rasgar, entendeu? Então assim, não faz sentido você... uma munição barata mesmo, tá? Não faz sentido você investir o menor que seja o seu dinheiro em itens baratos nesse jogo, por quê? O Tarkov, ele tem teto de poder, né? Eu vou usar sempre o Tarkov porque é minha referência, mas só pra vocês entenderem desse jogo também O Tarkov, ele tem um teto de que... ele é limitado, esse teto, na munição que você tem acesso e nos equipamentos, na armadura Então você não consegue começar o Tarkov com uma armadura muito foda e com uma munição muito foda Porque você não tem acesso àquela parada, tá ligado? E aqui no Breakout Infinity, você tem acesso a essa merda logo de cara Então tipo assim, mano, eu quero comprar um colete fodão Irmão, conforme... desde que você tenha dinheiro, tá ligado? Você vai comprar o melhor colete balístico, foda-se, ele custa 380k Você vai comprar, ele tem uma classe de blindagem 6, você vai entrar que nem um tanque no mapa E vagabundo não vai te furar, tá ligado? Então a parada é a seguinte, a gente já tem acesso a esses itens, né? Conforme você vai jogando, você vai ganhando mais acesso Então, mano, a ideia é, quando você for, invista em poucos mais bons equipamentos, tá? Então eu montei aqui uns kitzinhos de equipamento, só pra vocês darem uma olhada Um kitzinho de equipamento bom pra entrar, né? Então aqui tem um colete 4, aqui tem um bom peitoral, né? E aí eu queria também, depois eu mostro a diferença de peitoral Aqui tem um capacete 4, um fone decente, tá? Porque fone também é um fone vagabundo, não serve pra nada E aqui tem a coisa mais cara de tudo isso Porque, ó, o loadout inteiro custa 350 mil mais ou menos, coin, tá? Por quê? Entre 350 e 400 mil Só daqui desses 350 mil, 150 mil é munição, tá? Então 150 mil é essa munição aqui E por quê, mano? Porque se eu... Vamos lá, vou comprar aqui então Vou mostrar só as munições pra vocês Então são 120 balas ali, bem decentes, tá bom? 120 balas, eu acho que aquela ali era nível 4 ou nível 5, nem sei Era nível 4 aquela ali, tá? Então, 120 balas do nível 4 Dá 140k, tá bom? Adianta você pegar uma nível 3, comprar 120 Tirar 46 mil de munição Mas quando você chegar, um cara com equipamento que nem o seu Não vai tomar dano Você vai ter que ficar dando tiro na perna dele Então assim, não faz sentido você entrar nem com munição barata E lembrando que munição é o teto de poder no Tarkov E nem com armadura barata também Porque se você entrar com armadura barata Mais 150 mil munição O cara vai te dar um tiro e vai levar suas armas Vai levar seu equipamento Então assim, mano Você precisa montar um loadout bem equilibrado, tá? Outra coisa aí que a gente vai colocar de dica também Se eu for, por exemplo, procurar o colete tático Então eu tô aqui, ó Com o BH e o BH2, tá? Então vamos lá Pesquisar colete tático, BH e BH2 O BH2, ele é 7 mil, certo? 7.396 E o BH, deixa eu ver se eu acho Ele é 2 mil, o BH, certo? Então a gente tem os dois coletes aí Apesar que não era nem esse, né? Parece que era outro Eu tô um pouco confuso, eu acho Mas enfim Que seja, mano Dá uma olhadinha antes de comprar os seus equipamentos também Porque um coletinho desse aqui, ó Esse aqui é 2 mil e esse aqui é 7 mil De um pra outro, né? O 926, ele tem 8 espaços Enquanto o BH2 tem 12 espaços Enquanto o BH Tem 10 espaços Então você vê Esse aqui é mais caro Mas ele é menos espaço Por quê? Porque ele tem um bolso de 4, né? Então é um bolso com 4 slots Então você tem que ter mais ou menos noção disso aqui Na hora que você for comprar Mas quando chega na hora Você precisa primordialmente De ter espaço para os pentes das suas armas, né? Então aqui tem alguns coletes abertos, né? O BH, o BH2, pra vocês verem, né? E ele tem que caber o pente da arma, tá bom? Então a princípio Os coletes básicos, mais baratinhos já seguram Então é aqui que a gente vai economizar um pouco De dinheiro, tá bom? Patifique, que loadout é esse que você tá? E aí vamos falar sobre, então Primeiro pilar Ganhar dinheiro Como que você lucra? Como que você rende nesse jogo? Mano Perfeito jogar com os operações secretas Com os skabs, tá? Esse cara aqui A run dele te custa zero Zero Ela te custa zero Eu vou mostrar uma run que eu fiz aí Vai estar passando enquanto eu estou falando aqui Uma run que me custou zero dinheiros E eu saí com 120 mil Esse cara aqui, né? Agora quando a gente vai pro nosso personagem Eu comecei com ele A primeira run com ele, mano Eu fui pelado Pelado, tá? Por que que eu fui pelado? Coloquei aqui 100 mil de equipamento 100 mil de equipamento vai ser um equipamento bosta Vai ser um equipamento ruim Um 100 mil de equipamento é isso que eu tô aqui, tá? Então, por exemplo 100 mil de equipamento Tô com uma classe de blindagem 1 Não, talvez aqui seja um pouco menos, tá? Seria acho que uma classe de blindagem 2 Pelo menos ali Um coletinho um pouco melhor e tal, assim Mas, mano, ainda assim Seria uma porcaria, tá? Só pra vocês terem noção aí Um colete 2, por exemplo Um colete Que seja o 3, né? Mas, ó, o 3 Vamos no 3, por exemplo 3 já é razoável Mas ainda assim é fraco Um 3, mano Custa aí na fase de 15 mil Tá ligado? Então, uma run barata Uma run de 100 mil É uma run com equipamento ruim É uma run que o vagabundo Vai te dar um tiro e vai te matar Então, não vale a pena você colocar nada Vale a pena Não sei que o Skev Que é gastar zero Ou você vai com o cara Que nem tá vendo nessa run Que eu fiz também Com o cara pelado Que nem o que eu fui Praticamente pelado Com uma arminha Por quê? Porque aí O jogo Diferente do Tarkov Também de outros jogos Ele tem dificuldade Nas runs A dificuldade Influencia Na quantidade de recursos Que você vai conseguir sair Dessa run, mano Então, vamos lá Na hora que você clicar aqui Em entrar, né? A primeira coisa que você vai liberar Vai ser o normal, mano O normal Você vai aí Fazer fazendo ou vale É fácil Como vocês estão vendo ali Os bots são lentos Eles são burros Eles estão um pouco Estão mal equipados Então, mano Você pode entrar sem mochila Você pode entrar sem colete tático Pega um personagem Mano, vazio Entra com ele Farma os seus equipamentos ali Faz outra run E nesses mapas, tá? No mapa fazendo ou vale Faz outra run Mais um pouquinho Vai melhorando de pouquinho em pouquinho Vai vendendo tudo Você vai criando dinheiro Nessas runs mais fáceis Por quê? Porque você quer juntar dinheiro Pra quando você for Pros outros níveis, né? A gente vai aqui, por exemplo Pro zona de isolamento Ou pro zona proibida Aqui, mano Só pra você entrar na missão Você tem que casar 20 mil Tá ligado? Aqui pra você entrar na missão Você tem que casar 100 mil Aqui as ranked Então, mano Quando você entrar aqui O ideal é que você vá Pra sair vivo O que você pegar, mano Se você matar um player E roubar o loot dele Já vai valer a pena Então, assim Nessas runs mais caras Você vai com equipamentos mais caros Nas runs mais baratas Mano, economiza ao máximo Porque, mano Você gastou 100 mil E aí você saiu com 120 mil de uma run Beleza, lucrou 20 Aí você vai usar o mesmo equipamento de 100 mil E vai sair com 150 mil Lucrou 70 mil Aí na próxima run você morreu Na terceira run você morreu Moleque, 100 mil foi embora Tá ligado? Ou seja, você tomou um prejuízo de 30 mil Então, mano O segredo A minha estratégia, inclusive Que eu tô usando é Vai barato Quanto mais barato for a sua run Melhor E aí, mano Você vai aos poucos Tudo isso aqui Eu tô nesse personagem aqui Que vocês estão vendo agora Foi montando Foi montado jogando Eu entrei com a MP5 vazia Sem nada E devagarzinho Ele foi ficando assim, cara E eu não vou levar ele desse jeito Pros níveis mais altos Pô, a hora que eu for pra missão mais difícil Aí é a hora que eu vou desequipar Isso aqui que tá nele Né? Vou separar essas coisas E vou equipar um desses loadouts Que eu já montei aqui Com armas melhores Com munições caras E mais fortes Com kits de cura Né? Lembrando que kit de cura também tem um custo Então assim, mano É... Guia básico Guia basiquíssimo Basiquíssimo Esse jogo é sobre dinheiro Você não precisa juntar item nem nada Por causa de base Por causa de missão Nem nada do tipo, tá? Mas vamos aqui falar de itens É o seguinte, mano Cês tão vendo aqui Que eu fiz o loadout padrão, né? Então, um coletinho bom Né? Um Spartan e tal Uma arma Com uma boa munição Que é caro Só arma Mas a munição aqui 150, 200k fácil Né? Um bom colete Né, né? Futspatife, e aí? Seu setup sempre vai ter isso, né? Então, colete, capacete, fone Cura Mochila Colete tático E arma Qual que é o negócio? Tem esse vendedor, tá? Que é Você vai liberar ele rápido também Que é o Dick Vickinson Vinson Esse cara Ele vende equipamentos Bons Por um preço bom Então, por exemplo Já tem aqui, ó Colete peitoral blindado nível 4 Foda, tá? Ele tem Esse capacete é mais ou menos, né? Esse capacete acho que é mais ou menos É Não O bom dele aqui dessa vez É o colete 4 que ele tem aqui, tá? O que você precisa comprar? Você precisa de dois blocos de nota E fibra química Eu tenho uma fibra química Eu preciso de mais sete e dois Vou clicar aqui e confirmar O jogo vai automaticamente pagar tudo Então, por 59 mil Eu consigo comprar um colete nível 4, tá? Clicando aqui complementar itens E comprando por 60k, tá bom? Qual que é esse? Esse é o colete peitoral blindado Centro 305 Só pra vocês entenderem O que eu tô falando aqui O colete blindado peitoral Centro 305 Eu tô pagando 60 mil ali Certo? Nível 4, né? Centro 305 Vamos ver se eu acho ele Ué? Cadê? Ah, ele não é Ele é Colete blindado Pode crer Centro 305 Ele tá 57 mil, tá? Ou seja Nesse caso em específico aqui Vale mais a pena eu comprar o colete De 57 mil Do que de comprar dele diretamente, tá? Isso acontece às vezes também Então você tem que ficar de olho Mas, por exemplo Se você for olhar Esse aqui que eu tenho Esse Spartan B Eu paguei nele ontem 30 mil Com aqueles itens ali Comprando itens, tá? E aí se você dá o pesquisa Opa, pesquisa vinculada não Perdão Se eu vou no buscar desse colete aqui Eu paguei 30k nele Nele ontem E ele tá 70k Esse Spartan, tá vendo? Então você tem que ficar de olho nele Por quê? Porque você vai ter às vezes itens E você vai ter também Essa questão de você montar Patife Juntei item pra caramba E agora? Guarda os mais carinhos E vende os mais baratos Como que você vai vender esses itens, tá? Acumulei o item Botão direito nele Você vai clicar em vender E vai jogar no mercado Tá bom? E listar Aqui você vai ter a tabela de preço Então a maioria das pessoas, por exemplo Está vendendo essa pólvora aqui, ó Por 9.300 Tem muita gente vendendo por 9.800 A galera tá tentando inflar esse valor, certo? O que você faz? Você encontra mais ou menos o valor Que você quer deixar ele aqui Se você quiser vender rápido Você diminui um pouco Você faz abaixo do preço mínimo, né? Então eu tô vendendo aqui, ó Por 8.500 Quando na verdade A maioria dele tá sendo O mais barato dele tá sendo 9.300 Cara, ele vai vender instantaneamente, tá bom? Isso aqui é uma estratégia Pra quem não vai colocar dinheiro de verdade no jogo, né? Pra quem não vai ampliar o estoque Porque se você tiver como ampliar o estoque Aí vale a pena você acumular Porque vai acontecer às vezes De você abrir a loja do Dick Tá bom? Então você vai abrir a loja do Dick Vinson E aí ele vai ter alguns itens Que você já tem Deixa eu ver algum item Que eu tenho aqui no momento Acho que eu não tenho nenhum dos itens Aqui que ele pede, né? É, acontece, né? Mas vamos lá Por exemplo Eu quero pegar um silenciador dele aqui O 9.19, ó 9.19 dele tá custando Cara, 9K eu pego um silenciador 9.19 dele Certo? Eu vou até pegar 9.19 dele Complementei Por 9K Eu comprei um silenciadorzinho 9mm, certo? Nem olhei muito Mas vamos lá Vamos ver agora Se eu colocar esse silenciador Pra vender no mercado 21.000 Eu paguei 9.000 Em itens E eu vou vender por 21.000 Tá? E se eu tiver com pressa Pra vender Mano, 21.000 Transforma em 18Kzinho A galera gosta de silenciar a arma Mano, tá lá Vou entrar numa run Quando eu sair Isso aqui vai estar vendido Então, manos Utilizem o Dick Tá bom? Ele é a alma desse jogo Pra você girar dinheiro Ele tem um tempo, né? Então daqui 4 horas Ele vai resetar o inventário dele E é na hora que ele resetar o inventário dele Você precisa estar aqui E você precisa comprar mais itens do Dick Tá bom? É isso Não tem segredo Se você seguir essas dicas Que eu dei nesse jogo aqui Nesse vídeo Você tem um começo Você tem uma base Pra jogar Pra avançar Não esquece de fazer missões, tá? As missões pagam muito bem Olha, então por exemplo Eu vou aqui Extrair 1.500.000 de coin Né? Eu já extraí com 500k Se eu extrair 1.500.000 Eu já vou liberar, mano Dois kits STO Que é bom pra caramba Vou liberar dinheiro Vou liberar XP E quanto mais XP E mais dinheiro você for ganhando Mais você vai conseguindo desenhar O seu estilo de jogo favorito E mais você vai conseguindo Juntar esses equipamentos Outra coisa Esse jogo tem missões diárias Então lembre de resgatar Sempre as suas missões diárias Acabei de ganhar 3 caixas referência E ganhei uma FAO Né? Uma FAO, cara Uma caixa segura reforçada Então só de você entrar Todo dia Você vai ganhar Uns pontinhos aí No game também Certo? Não esquece Aqui ó Mais 200.000 Acabei de ganhar 200.000 Só porque eu entrei Só porque eu abri o jogo Tá ligado? Então é bem tranquilo Mas você precisa lembrar De fazer tudo Tá bom? Resgatar Ó, nível 8 Ganhei 30k Tá vendo? Então mano Lembra de dar uma olhadinha E pegar todas as missões diárias Que aí você não vai ficar Com o seu... Ó, já tô com 1.900.000 aqui Não fiz nada, né? Nesse meu tempo Já vendeu meu silenciador Não já? Ó, já vendeu ó Reivindicar Já vendeu, já vendeu Já tamo aqui ó Mais 15kzinho Mais uma FAO Tá ligado? Que é uma arma muito boa E aos pouquinhos Você vai montando Então agora eu já vou preparar Um próximo loadout Tá ligado? Eu já vou preparar Um próximo loadout aqui Já vou deixar no esqueminha Pra eu ir pra próxima missão Certo? E é isso mano Não tem segredo Esse jogo é muito mais simples Que o Tarkov Pelo menos por enquanto Conforme o tempo for passando Se ele for ficando mais complexo A gente conversa Mas hoje pra você jogar Essas são as informações Que você precisa Espero ter ajudado Vocês são maravilhosos Tamo junto Obrigado pelo carinho Nos vídeos de Arena Breakout Infinity Bastante jogo pra cobrir Essa semana Vamos cobrir tudo É nóis Um beijo Tamo junto Até a próxima Valeu e tchau